Bem amigos, sou professor de Geografia, meu nome é Marcos, falaremos sobre a agricultura no Brasil durante o governo militar. Em 64, quando os militares tomaram posse no governo brasileiro e essa ditadura se estendeu por 20 e longos anos, os militares encontraram, bem nisso, uma revolta no campo, realizada pela Liga Camponesa. Para poder governar em paz, com tranquilidade, era preciso estabelecer o equilíbrio. Então parece que os militares fizeram uma benesse, um favor para aqueles que não tinham terra. Vejam, os militares criaram o Plano Nacional de Reforma Agrária. Este plano continha assentamentos de sem terra na Amazônia, através da criação das agrovilas. Criação do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Criação do INCRA, ou seja, um organismo do governo que seria responsável pelo estabelecimento da reforma agrária no Brasil. Classificação das propriedades por área, ou seja, foi a partir desse exato instante que surgiu esses conceitos aqui, ó. Minifúndio. Toda propriedade que vai de zero a dez hectares. Pequena propriedade. Vai de dez a cem hectares. Média propriedade. Cem a mil hectares. Grande propriedade. O latifúndio. Acima de mil hectares. Primeiro, note que nessa classificação de propriedade, os militares admitiam o latifúndio, sem se preocupar em distribuir a terra igualmente. Muito bem. Os minifúndios serviam de base, medida básica, para o estabelecimento de um assentamento de sem terra no Brasil. Mas foi considerado insuficiente para tratar de uma família com até quatro pessoas adultas. Foi aí que os militares criaram o módulo rural, que passou a ser a nova referência de assentamento. Um módulo rural é uma propriedade maior que o minifúndio e que dê condições de sustento a uma família de até quatro pessoas adultas. Mas que fosse 600 vezes menor que um latifúndio. Esse seria o módulo rural. Muito bem. Legislação trabalhista rural. A legislação trabalhista rural, aprovada nesse governo, dava ao trabalhador rural os mesmos direitos do trabalhador da cidade. Férias, décimo terceiro salário, descanso semanal remunerado. Ótimo, não é? Só que tem um problema. O fazendeiro não quis saber de arcar com esses novos encargos. Mandou o trabalhador efetivo, embora demitiu. Pra onde foi esse cara? Pra cidade. Passou a contratá-lo apenas em épocas de safras. Foi aí que surgiu o Boia Fria. O Boia Fria é uma consequência da legislação trabalhista rural. Que levou o fazendeiro a demitir. Muito bem. Imagine que os militares, depois de pronto esse plano, ao invés de levar ao Congresso para ser aprovado, simplesmente engavetou. Esse plano só vai sair da gaveta em 1985, através do presidente José Sarney. Legenda Adriana Zanotto